O pai trabalhou com ela há 23 anos, com essa colheitadeira, e eu também cheguei a colher com ela, então tive essa oportunidade. Mas eu conheci colheitadeira nessa máquina aí, mas não foi a primeira colheitadeira que eu operei. Eu fui operar colheitadeira lá no Mato Grosso, quando eu fui fazer um estágio, isso já no ano 2000. Eu já tinha ideia, já tinha noção, já conhecia todo o sistema de colheitadeira, como é que era a trilha, separação, limpeza, tudo isso, mas operar mesmo a colheitadeira, eu só fui operar lá no Mato Grosso, aí quando eu voltei, ainda tinha um ano ali antes da venda da máquina, que daí eu operei essa colheitadeira também, tá? Então tive a oportunidade de operar essa máquina aqui. Mas aí logo ela foi vendida. E aqui essa foto, provavelmente essa foto aqui foi no ano 2000, está aqui o pai colhendo, a mãe do lado, e nesse dia foi, acho que, uma das primeiras vezes que eu colhi com essa máquina. Eu colhi essa lavoura de sorgo aí. Só que não tem foto minha, né? Aquele...